Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone Hoje eu estou ao lado do meu amigo Netão, canal Netão Tour Avenidas e Rodovias Olá Netão, beleza? Beleza Val, é um prazer meu estar aqui participando com você Num lugar maravilhoso e lindo eu tomando isso aqui, pessoal Toja linda demais, parabéns É isso aí, já vamos saindo de zoom out aqui Com essa imagem, opa, o toco aí Com essa imagem bacana e você já curtindo imagens aqui dessa área Olha só pessoal, que paraíso estamos voando nesse nosso vídeo de hoje Já vamos seguindo em frente por aqui para um voo exploratório aqui por essa área Estou aqui bem próximo do nosso sítio, sítio PS, região da Marcela E vamos seguindo por aqui, como eu falei, estou com o meu amigo Netão Tour Canal Netão Tour Avenidas e Rodovias, Netão que esteve aqui no ano passado Gravou comigo, tem um vídeo tanto aqui no canal PS.Drone Como também lá no canal do Netão, o canal Netão Tour, não é isso Netão? Opa, com certeza, graças a Deus É uma memória linda que vai ficar para os meus filhos, para os meus netos Além da memória, a paisagem que, meu Deus do céu, gente Vocês não tem noção do que está nesse local aqui, gente É isso aí Netão, seguindo em frente Essa é a segunda vez que Netão nos visita aqui É ele que mora em São Paulo Guarulhos ou Monganguá? É, na realidade eu fico nos dois, né, só que eu moro mesmo na cidade de Mongaguá Mongaguá Mas eu também tenho casa em Guarulhos, né, aí eu fico lá em cá, né, mais ou menos Quando meus filhos ficam lá, eu venho visitar meus filhos em Guarulhos Mas eu moro em Mongaguá Mongaguá, maravilha É isso aí, olha só Netão Água, que fartura de água Coisa linda Show de bola, hein Ah, Netão, aqui ao lado aqui tem um sítio aqui Que é de uns amigos, meu amigo Negão Esse sítio aqui, esse casarão Eu não vou descer lá no sítio Próximo da casa dele, por questão de privacidade Mas aqui, desse lado aqui, está vendo essa roça aqui Já assistiu um vídeo que eu fiz que um cidadão correu do drone? Eu já assisti, eu lembro desse vídeo Pois é, foi nessa roça aqui, Netão Isso é uma roça de, uma plantação de limão Na época eu até achei que fosse café Mas depois eu estive lá e vi que era uma plantação de limão Eu fiz um outro vídeo, vou deixar aí na descrição o link Caso você queira assistir esse vídeo É um vídeo que eu fiz, que eu fui lá conhecer o cidadão Meu amigo Pião, popularmente conhecido como Pião Vou deixar na descrição aí o link Para você assistir esse vídeo Essa é uma plantação de limão Lá na frente tem uma outra casa Que é de um outro amigo É meu amigo Juarez Meu amigo Juarez Essa casa aí E aí vamos fazendo esse giro por aqui Essa é uma região, como você pode observar nas imagens É uma região bastante verde, né Netão? É linda, linda demais Linda, né? São quadros, gente E o nosso cartão postal aqui da região vai aparecer aí O famoso Morro da Marcela Já vai aparecendo lá no fundo da imagem Morro da Marcela Olha só, parando aqui você falou É um quadro, imagine só Isso, minha mulher saiu hoje na porta lá Ficou de boca aberta olhando para cima e tirando foto Falando que era um quadro Falando nisso vou tirar uma foto aqui agora, Netão Olha só, pronto, tirei uma foto aí E aí, olha só que bacana ficou essa foto Vamos descendo aqui Temos uma... Um ponto de ônibus aqui, Netão É um ponto de ônibus aí? Um ponto de ônibus, é Olha só que legal Que show de bola Show de bola Um ponto de ônibus no meio do mato, Netão Que doideira Isso aqui, pessoal Para quem não sabe É uma cocheira Onde o pessoal usa aí para colocar sal Aí para o gado É... Em um dos vídeos que eu fiz aqui Eu peguei aqui Tinha bastante gados aqui nessa área Eu fiz até um teste Tocando... Tocando gado Tocando gado Com o drone Foi um vídeozinho bacana Que a gente fez aqui Vamos... Seguindo por aqui Com o nosso voo exploratório Aqui por essa área Netão, como é que faz para chegar no canal Do Netão Lá no... Aqui no YouTube Pessoal, é só acessar lá Netão Tor, né? Então a gente fala tur Mas o pessoal sempre coloca T-U É T-O Netão Tor Avenidas e Rodovias Colocar Netão Tor Já vai sair automaticamente Avenidas e Rodovias Lembrando que Tudo separado, tá? E coloca o Netão Espaço T-O Tá, gente? Muita gente coloca T-U Não sai Então é Netão Tor Quase inglês, né? Sim Avenidas e Rodovias Seja bem-vindo aí E graças a Deus Também falo para vocês aí Acesse esse canal, gente PS.ordovia É meu professor, gente É o meu professor É camarada, irmão É tudo para mim esse homem Que é isso A gente aprende junto Aprendemos junto, Netão Vamos Seguindo em frente por aqui Ah, Netão Aquele outro ponto que eu Chamei você para a gente subir É aqui, ó Não deu para ir lá É bastante quente, né? Estamos aqui em um local Que tem mais sombra O local que eu chamei você Para a gente ir Para fazer esse voo Seria aqui Nesse ponto aqui em cima Olha só A A A visada que nós temos Aqui de cima Olha só Que bacana, Netão Muito lindo Show de bola Ainda dá até para tirar Mais uma foto aqui Do Da Marcela, né? É uma capa linda, hein, gente? Olha só que maravilha Vamos tirar uma foto aqui Para colocar na capa do vídeo? Vamos lá Olha só Deixa eu parar o drone aqui Opa Parando Tirando mais uma foto Pronto Maravilha Vamos seguindo em frente Logo ali à frente Está a BA 547 BA 547 Falo sempre A BA que liga GQE A Gandu Passando aí por Florestal A Poarema Gravei recentemente Também na cidade de Poarema Vamos fazer esse giro Por aqui Tem uma galerinha Aqui da Marcela Que assiste os nossos vídeos Minha amiga Neide Neide Seu esposo Josse A dona Sueli Também o esposo Da dona Sueli Irmão Judásio É só uma questão aí Sempre curtindo Os nossos voos E isso é bacana demais Pessoal Saber que vocês estão aí Do outro lado Curtindo os nossos vídeos Curtindo o nosso trabalho E como você pode observar Netão É uma área que tem Bastante casa Quantas casas aqui Netão Bastante Olha só Não dá nem para contar Netão Isso é um local Uma região bem localizada Sim Fácil acesso também Muito linda Exatamente Por essas imagens aqui Tu consegue Encontrar a nossa casa aí Netão Sítio PS Rapaz Olhando assim Não dá para perceber não Não dá para perceber Vamos dar uma passadinha lá Bora Vamos dar uma curiada No pessoal lá embaixo Estou com toda a minha família Lá embaixo Olha só Vamos descendo aqui Fazer um arrasante por aqui Deixa eu ver se Netão Já consegue ver aí a casa Já deu para ver Netão? É agora já deu para ver aqui Né? Estadinha aqui Exatamente Aí no centro da tela Está a casa do PS Vamos descendo aqui Tem o nosso centro de treinamento Aqui embaixo Netão É agora está para ver Vamos descendo aqui Olha só A chacrazinha Onde a gente faz aqueles Aqueles voos O campo do PS Está logo aqui embaixo Pessoal Estou fazendo um campo aqui Que vai servir como nosso CT Aqui embaixo Fazendo aproximação aqui Plantei as gramas Já está aí As mudinhas de grama Quem tem dinheiro Netão Compre aqueles tapetes O metro Já coloca tudo Já fica tudo ok Quem não tem Planta as mudinhas aí Espera E vai ficar lindo depois Vai fechar né Vai ficar bacana Não vai? É uma área como você pode observar Bastante sombra aí né E aqui tem a nossa área aqui Tem a meninada aí Brincando aí na área da piscina Vamos fazer uma aproximação aqui Olha só Olha só O David e o Rafael E também a garota Como o nome da garota Netão? A Júlia A Júlia Olha só Netão infelizmente Não vai dar para descer lá Eu estou com o sinal aqui Quase amarelinho Não vai dar para a gente descer Para zoar o pessoal aí Apesar que o drone chegou aí Vamos saber que é o drone do PS É claro né Mas deixa eu ver se dá para Se ele perder o sinal Ele vai voltar para mim Deixa eu ver se a gente consegue descer aqui Um pouco mais Opa O sinal já deu uma Deu uma congelada aqui Voltou Isso aí Fazendo Uma aproximação O pessoal Estão aí na sombra Estão brincando Molecada É molecada Aí brincando E não vai dar para descer Gente acabei de sair dessa piscina agora Ele mentiu Não vai fazer esse vídeo aqui Entrou na piscina 5 minutos gente 5 minutos 5 minutos na piscina E ela me chamou Vá Vamos fazer um vídeo Eu vou voltar para ela daqui a pouco Pessoal Uma coisa que É meio que normal Aqui na região É isso que você está vendo aí As telhas Um pouco escuras Você vê as telhas Empretesce com Pouco tempo Essa casa aí Tem aproximadamente 4 anos que fizemos Porque as telhas Empretesce tão rápido Que é uma região Que chove bastante E como chove bastante É normal as telhas Criar esse limo aí Eu até pretendo Futuramente trocar essas telhas Colocar aquelas telhas brancas Que facilita Já no litoral Pessoal O que mais come Isso aí É a Marisinha Marisinha Ela fica preta Dentro de Uns 8 ou 9 meses 8 ou 9 meses Olha só Vamos seguindo por aqui Tem uma amiga aqui Que A minha amiga é de M Eu moro aqui nessa área Deixa eu ver Deixa eu ver Tem alguém por aqui Voltando aqui Vamos Seguindo com o nosso voo Curtindo essa Paisagem Bacana aqui Da região Netão Quer mandar alô Para alguém Fica à vontade aí Manda aquele salve Quero mandar um alô Para todos os meus inscritos Do canal Para toda a minha família Amigos E a turma aqui De Jiquet também Que graças a Deus Estou sendo bem recebido Por todos Tanto familiares E amigos E a turma Galerinha aí De São Paulo De Mongaguá Guarulhos Onde eu fico A maior parte do tempo E para todos Todos os nossos inscritos Dos dois canais Aqui do Netão Turo E do PS.done Um abraço a todos vocês Minha esposa Meus filhos Meus netos Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus Maravilha Vamos Seguindo por aqui Você vê Estamos em uma região Mais de mata Mais fechada Já saindo aqui Nesse pasto Vamos fazer um rasante Aqui pelo pasto Netão Vamos lá Vamos descer aqui Fazer um rasão Tem umas jaqueiras Por aqui Vamos Voar mais baixo aqui Olha só Que bacana pessoal Show de bola Pessoal Legal demais Estar fazendo esses voos Compartilhando com todos vocês Que nos seguem aqui no canal Vocês que aprenderam A gostar da nossa região Através dos vídeos Do PS Através dos nossos vídeos E é bacana demais Estar fazendo esses voos aí E estar compartilhando Com todos vocês Que nos seguem Aqui no canal PS.drone Vamos Seguindo por aqui Agora voando baixo Estou vendo que tem dois Desarrumados Aqui Embaixo da jaqueira Vamos descendo aqui Estou já Chegando aqui Somos nós pessoal É isso aí Depois de fazer um giro Aqui na região da Marcela Chegamos E estamos encerrando O nosso voo Finalzinho da bateria Vou sair já Para pegar o drone Deixa eu ver Quanto por cento 20% Dá para fazer um zoom out Sem de zoom out Então olha só Que imagem bacana Saindo e subindo Olha só que show É isso aí pessoal Agradecendo a todos vocês Que ficaram comigo até aqui A você que tem curtido Compartilhado os nossos vídeos Esse foi o nosso voo de hoje Fiquem todos com Deus Fiquem na paz E até o próximo Tchau A gente se fala Return to the home point In 10 seconds In 10 seconds Tchau